Deixa o like tropinha, se inscreva aí no canal Vou responder aqui meu primo tropinha É não primo, eu já sou inscriteado, né, não sei Bora deixar o like tropa Ah não, tropa aqui, sai aqui Tá no free fire né tropa Tá rodando errado Deixa o like tropinha Tá rodando errado Tá rodando Tá rodando Tá rodando o solixo está tendo muito a super resolução o solixo está tendo muito e eu vou colocar o solixo o solixo o solixo o solixo o solixo ou a solixo o solixo Não, não é? Não, não é? Não, não é? Não, não é? Oh, ela está feia! Não traz nunca na auto Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não Não, não 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 Deixa eu lá que tropa Eita tropa Não 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 Deixa o like, tropa Tem um cara aqui comigo Opa Ah não, caiu no canto porque não tem a arma O que é isso, amor? Morrei, tropa Eita Primo tapelão Deixa o like, tropinha Eita, tropinha Deixa o like aí Primo tapelão 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 é o Cleito, beleza Cleito e showlight e troppin Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Já rondei aqui, tropa. Deixa o like, tropa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Mais vezes é alagador É mais bom Deixa o like Opa Opa Ah não Agora que eu fui prestar atenção tropinha Deixei a coisa pra trás Foi mal tropa Não vi Tchau Tchau O que é isso? 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 Telefone aqui, ó. Do celular. Telefone. É do... Não é do WhatsApp, não, neném. Vem aqui, ó. Deixa o like, tropinha. Vou ligar o reclador. Já faz calor aqui no Ceará, tropa. Minha mão fica suando. Foi na hora que eu perdi, tropinha. A tela fica tipo desse jeito, tremendo, ó. Sem querer fazer, é a tela. Deixa o like, tropinha. Dá uma mina. Aqui, tropinha. Mesmo aqui, ó. Deixa eu ver como vai ficar. Aqui, ó. Tropinha, eu volto já, tropinha. Vai ficar aqui o personagem. Eu volto já. Só vou aqui ligar o reclador. Eu volto já. Já é rápido. Fica aqui, ó. Beleza? A foto já é. Deu segundo. Vamos lá. Vamos lá. Calma aí, tropa Deu ceguinho Calma aí, tropa Calma aí, tropa Pronto, tropa, liguei o ventilador Liguei o ventilador, né, tropa A mão tava muito quente, tá? Coisa aqui Porque tá muito quente aqui, tropa Voltei, volto e volto Ó, você tá rindo essas olhinhas, tropinha? É do ventilador Eu só rindo que tem Aí a live fica rindo Tá entendendo? Aí tem que fazer live por a boia Agora que tá fazendo um buia, né, tropinha? Ó, é só muito Bora pegar o próximo 4 E por hora de acabar depois da manhã, parece O que é isso? Tá ligado Ué Não, ela falou depois aí Olha o pau, então tornou perto da natureza Ano o tropinha que taõe com seus Ah, não, tropa Era pra vir um capacete, né, no Com—nou, no... uma coisa acho que ele não me viu, por isso, se ele tivesse parado, ele ta só um salinho na cabeça essa ai tropa vamos pegar bala eu vi isso aqui, a mochila 3 se inscreva ai no canal do primordial TPA bora tropinha, pega menos 8 likes ai tropinha compartilha isso direto com seus amigos tropa corrida tropinha ô tropa, deu seu carrinho ainda tava passando essa rua vem uns recarrinhos de repente lá de cima do mundo você me atropelou ô tropa, qualquer dia eu vou fazer live com o primo meu aqui o nome de lego é dois primos né é o peito e o Ederson vai lá e tropa é não os primos, ta assistindo eu meus dois primos ta me assistindo oi 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 já era. A mochila fica vermelha. Acho que você vai fechar na mil, vai apertar mil. Deixa eu ver esse negócio aqui, Tropinha, na live aqui, rapidão. Não, vou lavar assim. Não, espera aí, Tropinha. Vamos lá, passei. Espera aí. Tá, sei lá, que não é Tropinha. Eu não sei. Vai pegar ali, Tropinha, tem que correr lá para aquele pé de pau ali, ó. Não estou na casa. Vou já pegar a mochila. Pegou não. Deixa o like, Tropinha. Não, Tropinha. Vou deixar mesmo uma coisa aqui. Vou deixar um pique. Mano, vou pegar um negócio aqui, rápido. Vou pegar um bichinho daqui, ó. Cadê? Cadê a bala? Vou morrer. Eita, Tropa. Três de gel, ó. Essa coisa tá bom. Quatro quilos. Quatro quilos. Já tá bom, Tropa aqui. Vou perder. Nada não. Vem uns pontos bons já, né? Pô, vamos lá. Vamos lá, mei. Oxe, Tropinha. Você já tá fechando? Ih, eu não sei se o cara vir. Ah, Tropinha, já sei. Tem uns que tá lá na mil. Mas aí dá pra eles não, tropa Porque a gente vai ficar por aqui, ó Vou ficar aqui um pouquinho, tropinha Porque tem cinco caras ainda É um cara ali, um vindo ali, tropinha, ó É um cara? Ué, ali eu vi um cara, ó Olha, tem um cara aqui, ó Olha, tem um cara lá na antena, ó Tá ligado Bicho, experimento ideia da mulher, mas que tropinha Quanto mais já era Estourou meu corleto Tá ligado Ah não, tropa, eu vou pra ali, ó Aí tá curto Oi Chega lá em cima, tropinha ali, ó Valeu, valeu Opa, a festa tá boa, viu? Fechou, tropa, pra eu Ah não, sei lá, satélite, tropa Não agora Moral Ah não, gente E aí Ah, tropinha, deixa eu ir cair, tropinha. Escreve no canal, eita tropinha, deixa o like pra sair no canal, 5 quilo tropa, tá bom? Eita tropinha. Eu dei um like, tropinha, vamos ver o que aconteceu agora, os conteúdos. Eu não tenho que ter nem essa aqui, tropinha, ó. Aqui, mapas, banho nova. Não foda. Agora mais outra. Volta o jato. Não foda, não foda, não foda. Não foda, não foda, não foda. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. E aí 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 o o o o a a o 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 do remédio deixa o like tropinha o 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